Saudações, Invocador. Eu não sei há quanto tempo você joga LoL, mas se a resposta for há mais de um ano, com certeza você já viu muita coisa acontecer com o meta do League of Legends. Não tem o que fazer. São itens que ficam muito roubados para certos campeões, algumas escolhas que nem fazem sentido aparecerem naquela rota, acabam aparecendo, enfim. É um verdadeiro show de horrores. E Sotakirot é a Cabinera Fund dando um fim pra isso. Hoje vamos relembrar algumas vezes que o meta do LoLzinho foi completamente quebrado, seja por escolhas tradicionais ou escolhas mais exóticas. Eu tenho certeza que esse vídeo foi feito pra você e que você vai se divertir com o que vamos te mostrar. Por isso é fundamental que fique até o final, fechou? Mas antes de começar essa viagem pela linha do tempo, clica no gostei, minha viajante. Também se inscreva no canal pra não perder nenhuma novidade e responda a pergunta do dia. Qual foi o seu meta favorito? Mester Iap. Pra começar, temos um verdadeiro clássico e também uma das maiores lendas do LoLzinho. Todos nós, uma hora ou outra, já ouvimos falar sobre o Mester Iap. É algo que parece muito mais um mito do que uma realidade. E o pior, poucos invocadores presenciaram isso de fato. Sendo sincero, faz muito tempo que isso aconteceu e não existem vídeos comprovando o quão roubado era. Ninguém acreditaria, mas realmente aconteceu. No início do League, diversos personagens que hoje são jungle ainda eram mid. Gragas, Nidalee e Kazeik são alguns dos grandes exemplos. Mas entre eles, nada se compara à lenda do Mester Iap e mid. Nessa hora, uma galera vai se perguntar, Beleza, prota. Mas o que fazia ele ficar tão forte fazendo poder de habilidade? Então, o principal sempre foi o quê naquela época? A skill escalava com dano mágico e uma coisa que era ainda mais roubada era a sua cura conforme ele ia adquirindo o AP. A tarefa de ficar full life do nada era algo comum pra quem enfrentasse o Mester Iap e mid. Mas não se engane, o Mestre Wuju não foi adicionado no LoL e logo depois todo mundo já tava puxando ele Iap. Na real, ninguém entendia ou dava tanta atenção pro Mester no início do LoL. Isso até que algumas equipes profissionais começaram a usar a estratégia do Mester AP mid. E aí, o problema foi gigante. Pois na época, Riot não sabia lidar com isso e muito menos com os jogadores de LoL que tinham acabado de chegar no MOBA. Isso aconteceu em especial na Season 2. E era uma das coisas mais roubadas que qualquer um consegue imaginar. Pra counterar, a empresa não teve outra solução. E sem minhas palavras, Mester foi totalmente ajustado pra suprimir sua parte de poder mágico. Ela ainda continua incomodando muito em ranqueadas do LoL? Demais. Mas pelo menos não tá dando de cair em todo mundo com o Q mágico e ainda se curando em instantes. E o próximo meta, será que você se lembra? A gente já vai dar uma olhadinha, mas antes disso, quero te mostrar uma novidade incrível. Quanto você já investiu em skin e nunca ganhou um real por isso? Na Estrela Bet, jogadores do Brasil inteiro estão se divertindo com apostas esportivas e cassino online. E o melhor de tudo, você tem a segurança de estar jogando na melhor plataforma de apostas esportivas do Brasil segundo a iGame. Junte-se a mais de 2 milhões de jogadores ativos e viva o melhor do entretenimento. Usando o link na descrição, você ganha o dobro do que você coloca de crédito na plataforma. Comece agora! Pois é, não é 1º de abril nem uma brincadeira de mau gosto. Você pode acreditar se quiser, mas existiu uma época onde o que reinava na rota do meio do LoLzinho era simplesmente um EZ mid usando golpear. Eu sei, isso deve estar muito confuso, mas calma. A gente vai explicar melhor como isso aconteceu. Estamos falando mais especificamente da Season 5, só que esse não foi o início do Ezreal roubado. Antes disso, o campeão já aparecia com a sua tão lendária Blue Build, que só ia acabar mesmo com a chegada dos itens míticos. Você pensa que hoje ele é um campeão roubado, mas a situação já foi bem pior. Não tem o que fazer. Pode mandar o meta, chegar em novos itens ou até um LoL novo. EZ sempre vai dar um jeito de se reinventar, porque a versatilidade do seu kit e como as coisas escalam permitem isso. Até item de tanque ele já fez e ainda assim ficava forte. E isso fora a letalidade, itens de lutador, enfim. O engraçado é que tudo isso não incomoda a Riot. Deve ser porque ele recebe uma quantidade imensa de skins. O resumo da história é que já tivemos vários componentes engraçados para o loirinho. Mas o auge disso, sem dúvidas, foi a temporada 5, quando ele virou meta dessa forma bizarra que vamos explicar agora. O item que permitiu isso foi a Glyve Runica. Um recurso nada balanceado que a Rito Gomes inseriu pra revolucionar o meta na selva e... Digamos que foi mais efetivo na mão de diversos campeões do que nas mãos dos caçadores. Entre esses campeões que exploraram a Glyve Runica temos o Senhor Ezreal. Que dessa vez partiu para o mid fazendo a escolha. Que era perfeita pra ele, diga-se de passagem. Ela dava mana e diversos bônus de ataque. A maioria dos jogadores já sabe que ele funciona com a D e a P. Mas ali foi o auge. Se o Q dava muito dano, as habilidades voltavam muito rápido. E por mais que golpear não tivesse uma utilidade tão alta, era o preço a se pagar pra poder ruxar Glyve Runica no fim do dia. Hoje esse item só existe na nossa memória e é mais um que foi retirado pela Riot do jogo. Portal de Zezerhot. Partindo pra um exemplo até mais atual talvez, temos o famoso Portal de Monstrinhos. A maioria dos jogadores de LoL já ouviu falar sobre esse item pelo menos uma vez na vida. Ele foi adicionado no patch 5.1, mas demorou um pouquinho até que dominasse o meta completamente. Por volta de 2016 não tinha muita escolha. Todo mundo que quisesse vencer precisava abusar do Portal de Zezerhot, porque ele era muito roubado. Ponto final. Caso você nunca tenha entendido muito bem o que a escolha podia fazer, vamos explicar de uma forma rápida e prática. Basicamente, o Zezerhot podia ser colocado em qualquer lugar do mapa. E diversos monstris ficavam dropando dentro deles pra ajudar as tropas daquele time. Ou seja, a ideia de puxar a lane nunca foi tão fácil como era naquela época. Foi um dos principais itens pra Split, até porque além de tudo, esses minions do vazio causavam mais dano às torres inimigas. E quantas vezes aconteceram de um cara esquecer desse item, fazer outra coisa, e quando percebia, sua base já tava sendo dominada pelo vazio. Literalmente. Aqui podíamos acrescentar a ideia do item Flâmula do Comando, que também ficou em evidência algumas vezes no meta. Mas existiu outra ocasião onde ela se destacou ainda mais. Enfim, o item era muito versátil, pois concedia armadura, resistência mágica, regeneração de vida e também esse ativo tão famoso. O campeão podia fazer tanto pra se defender de uma composição com muito dano mágico, quanto pra uma de dano físico. Diversos personagens começaram a explorar o Portal de Zezerhot. Mas é óbvio que quem mais se aproveitou disso era escolha as tanques focadas no Split. Como o Sion, por exemplo. O principal objetivo desse item roubado era ficar vivo o maior tempo possível, porque ele tinha uma base de onde os Minions nasciam. E pra acabar com essa chateça e da sua base sendo atacada, você precisava cortar o mal pela raiz. Ou seja, exterminar o Portal. Se hoje você e sua equipe já se batem pra destruir os Minions que estão fazendo pressão em uma rota lateral, imagina como era nesse tempo. É claro que ninguém deixava o Portal em um lugar fácil de ser destruído de presente. Ah, destrói aí, migão. A tática mais utilizada era esconder em buches pra dificultar a localização, e a partir disso obrigar que em um ou mais personagens voltassem pra defender, enquanto a equipe podia partir pra um barão, dragão ou avançar outras lames. Ele fazia o trabalho de Split praticamente sozinho. Era um item roubado, mas que ao mesmo tempo foi bem divertido, porque existiam diversas plays que poderiam ser criadas a partir disso. Outra clássica também era colocar o Zezerot num lugar troll de propósito pra quando alguém viesse tirar, que precisava querendo ou não. O time inteiro conseguiu um pick-off com uma estreia. Foi uma época exótica, até que Riot ajustou o item tanto pra ele não quebrar a meta novamente, o que acabou tirando do LoL pra sempre no patch 9.23. Ainda hoje temos uma homenagem a ele no TFT. Antigo Sion AP. Existem muitos metas que ainda queremos abordar, até porque todo ano a Riot consegue nos surpreender mudando meta, e a partir disso diversas coisas bizarras surgem. Mas assim, pensando no hype do Sion suicida de The Balls, e no destaque que ele vem tendo nos últimos tempos, especialmente por conta do meta de quebra-cascos, vamos viajar novamente no tempo um pouquinho. Como eu já disse, a gente pode tranquilamente fazer uma parte 2 desse vídeo, mas pra isso é importante que vocês participem bastante nos comentários, e não esqueçam de clicar no gostei. Falar sobre o Sion antigo é complicado porque ele era muito bizarro. Existe muita gente que defende os personagens antes do rework, que gostava de como era isso e aquilo. Agora, no caso do morto-vivo, vamos concordar que isso é bem difícil. Ele conseguia ser bizarro de formas inacreditáveis. E por mais que o visual seja um clássico, a build que mais quebrou o game sem dúvidas foi o Sion AP. A escolha era tão roubada que nem existia muita counterplay pro destruidor de Jarvãs. Ele tinha um stone point and click e nenhum combo era difícil de executar. Com isso, era comum ver um Sion AP sumindo com os inimigos sem mais nem menos. Nessa hora, é impossível não citar o Kami. O monstro do Midge. Kami Cat é um dos players mais conhecidos por seu Sion AP. E se engana quem acha que era apenas em suas lives que ele invocava o Sion em uma hora ou outra. O menino brasileiro brilhou muito até no MSI roubando o barão com seu Sion AP. Uma das jogadas mais lendárias de todo o LoL. O mais triste disso é que representa um tempo que não volta mais. Sion AP, Midge. Com seu novo kit de habilidades não tem como e nem faz sentido fazer essa build mágica. É mais um exemplo de uma época de ouro que não volta mais. E além disso, uma época muito roubada também, diga-se de passagem. Por hoje é só. Boa sorte nas ranqueadas e até a próxima, Invocador.